Oi, esposada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bão, há de ficar, querida, porque hoje... Hoje, meu amor! Como você tá vendo a viradinha? Ai, tem que gostar, Fubá do Céu. Hoje eu vim testar um produto aqui, que é um anti-envelhecimento, um anti-ruga, um anti-bigode chinês, um anti-pé de galinha, um anti-pé na cova, de um jeito que eu nunca vi na vida, Fubá do Céu. Se funcionar, vai ser o último grito da juventude. De véia surda da Praça É Nossa, vai ficar a cara da Maísa. Olha, do jeito que eu vi aqui, Fubá, ele transforma essa pessoa aqui, nessa mesma pessoa aqui dessa foto. Olha a diferença! E eu tô precisando, eu tô sentindo que tá despencando tudo aqui, Fubá. Eu tô com a pochecha, minha coisa de casa, cachorro-bordog, caindo tudo. Eu preciso, querida. Eu não tenho gosto, mas de dar uma risada, eu vou parecer os pés da galinha. Se eu dar uma gargalhada, fica o galingueiro inteirinho aparecendo na minha cara. O meu bigode não dá nem bigode chinês, tá o bigode da Ásia inteirinho. Eu preciso. Eu sei que vocês estão precisando também, que à toa vocês não estão aqui nesse vídeo, né? Grande novinha, novinha, vocês não são também. Então nós vamos testar hoje, Fubá. É o... como que chama? É o fio de proteína do colágeno. Diz que esse negócio encralacraia na pele da gente, você fica assim, coisa de minutos. Calma que nós já vamos testar, Fubá. Antes de nós testar, antes de eu transformar a sua vida, antes de eu arribar a sua pele, antes de eu tirar 10 anos de juventude, você se inscreva no canal. Porque não é possível, Fubá do céu, você tá vindo aqui e fica novinha. Voltando no tempo e não vai se inscrever? Largue mão que você jaguara, se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, Fubá, pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai tuxar mais vídeo no celular que vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos que hoje eu quero sair daqui jovem, querida. Bom, primeiro de tudo, Fubá, vamos ver o vídeo. Nós tem que ver o vídeo junto aqui pra nós não ser engambelado. Olha lá, a moça reclamando da vida, deve estar falando assim, nossa, eu não aguento mais meus pés de galinha, apesar que ela não tem nenhum, né? Vamos ver se ela vai mostrar o que ela tá passando. Olha lá, vai pra testa, pro vinco, pra tudo, pra tudo. Olha lá o produto na mão dela. Eu quero que mostre fazendo. Peraí, vamos pular aqui, Fubá, essa moça já é nova. Nós quer ver uma moça, né, que já não é moça faz muito tempo. Primeiro espirro o produto, depois eu ponho o fio. Quero que vocês vejam antes e depois da pessoa. Olha lá do queixo. Tudo quanto é buraqueira, se você tem a cara de areia mijada, sai tudo, Fubá. Dá espirro o produto e já vai encarnecendo tudo. Olha, como é que eu quero achar um que mostre bem pra vocês verem. Ah, eu não achei aqui, Fubá. Eu sei, calma aí, vamos testar. Não adianta vídeo que nós sabemos que a China pra mim tem a campeã, né? Vamos ver o que que veio na caixa aqui, Fubá. Abri a caixinha, tomara que veio tudo aqui. Veio o negócio de espirrar que eu falei pra vocês. Tá escrito aqui, gold foil, não sei o quê. Ai, gente do céu, eu quero sair novinho daqui hoje. E veio os fios de colágeno. Ai, mas só veio isso? Meu Deus do céu, olha lá. É só um pouquinho, Fubá. É só um pouco da juventude, só. Daí aqui tá escrito, ó, que ele alivia a pele seca. A caminha tá até descamando aqui de seca. Tá ressequida, Fubá, do céu. E diminui as linhas de expressão. Recupera o brilho, por ser que tá fosca, que passa na rua e ninguém nem percebe. Deixa a pele firme, por ser que se levar um tapa, o nariz vai parar na orelha. A orelha vai parar na nuca. O zóio vai parar na testa, né, que tá tudo flácido. E o melhor de tudo diz que remove a ruga. Será, Fubá, do céu. E tá recomendando que eu uso uma vez por semana. Quer dizer, todo final de semana, né? Vai sair, vai sair arrumada. Arruma macho na rua, arque traz pra casa, chega na segunda-feira. Ele vira a cara de branco de neve, você já virou o Dunga. Bom, primeiro, vamos limpar a pele aqui, então. Vou limpar com soro fisiológico. Vocês que me acompanham sabem que eu uso ele direto, né? Tem que limpar porque às vezes o produto não entra na pele, porque a cara tá com a sua graxa. Vamos passar bem passado aqui, ó. Pra poder limpar bem limpadinho. Gente, ai, se funcionar, eu quero comprar um barne desse fio aqui, ó. Só que eu acho que eu vou ter que ir pra lá no espelho, Fubá, do céu. Porque aqui, será que não vai dar pra ver direito? Não tem como pôr o espelho aqui do lado, então eu vou ter que ir lá na sala pra poder gravar o vídeo pra vocês lá, porque daí eu posso gravar, conversar com vocês e olhar no espelho. Dá uma limpadinha mais ou menos aqui. E vamos pra lá comigo pra nós poder testar esse produto. Bom, primeiro, então, vamos pegar esse produto aqui, Fubá. Esse aqui a gente espirra no rosto antes de colocar o fio de colágeno. O que será que é isso? Não tem cheiro. Vai, eu vou espirrar aqui pra ver. Ai, não tá espirrando? Ah, não, tá espirrando sim. Nossa, vai, parece um guspo. Credo. Será que tem que esfregar? Agora não fala. Bom, eu vou colocar só desse lado aqui, Fubá, pra nós ver. Nossa, parece um guspo. Colocar aqui no bigode chinês. Colocar aqui na beira do zóio. Espirrar na mão, Fubá e passar? Acho que é melhor, será? Não sei. Colocar aqui, ó, na beira do zóio. E aqui na testa também. Mas lá no negócio, o dela espirra faz... O meu faz um risco, assim, ó. Mesmo que o alhama tá cuspindo na cara da gente. Eu passei aqui. Agora elas vão pegar o fio. Nossa, não sei passar esse negócio. Não tem cheiro de nada. Malemar, um cheiro de mexerica, mas bem fraquinho, sabe? Se alguém estivesse chupando mexerica lá na esquina. Se você sentisse. Deixa eu pegar aqui o outro produto. Agora é o fiozinho, Fubá. Deixa eu abrir aqui. Como que abre, meu Deus? Pera aí. Esse não tivesse dente, né? Se fosse banguela, já não abria. Olha, é lacrado mesmo, Fubá. Meu Deus, nem coisa de remédio. Vai ter uma borrachinha. Nossa, tem cheiro de produto de dentista. Ó, puxar um aqui, Fubá. Um fiozinho. Parece linha de costura. Será que não mandaram linha de costura pra mim? Olha lá o fiozinho, olha lá. Agora tem que pôr que tem ruga. A minha ruga não é tão comprida, assim, desse jeito, dessa compridura. Deixa eu cortar aqui. Gente, vai... Ai, caiu, meu Deus. A minha juventude caindo no chão aqui. Ó, colocar aqui no bigode chinês. Ah, não. Tem que tá moiado. Se não, gruda lá, ó. Não adianta querer passar. Ai, meu Deus do céu. Já tá gastando a minha juventude aqui. Ó. Espirrei. Dá uma coisada aqui. E pegar o fio e pôr no bigode chinês. Vai ver. Olha lá, agora grudou. Olha lá, ó. Vai espirra de novo. Ai, espulho meus olhos. E vamos ver o negócio... Ai, o negócio vai derretendo. Olha lá, vai sumindo na pele. Será? Meu Deus. Eu não tô acreditando no negócio desse. Aproveitando já passando o zóio aqui também. Deixa eu passar na mão. Ai, espirra do botão, cara. Nossa, o fio desaparece, fubá. A hora que seca, eu acho que daí dá a juventude, né? Passar aqui. Pegar um fio. E grudar no zóio aqui também. Se bem que, ó. Tem o ar que já tá com tanto pé de galinha. Que tem que pegar um novelo do fio, né? Eu coloquei aqui, vai ver. Vou ver se vai sair meu pé de galinha. Gente do céu, olha lá o fio sumindo aqui já do zóio. Espirrar mais a mão aqui pra passar. E vamos fazer na testa aqui também. Na testa eu vou colocar uns dois pra lá e ver. Uns dois não, né? Só pra não rasgar um. Vou puxar um aqui. Dividir em dois. Colocar aqui na testa. Vai ver. Gente, será que eu vou ficar novinho? E espirrar o produto? Vou ver. Olha, o daqui do zóio já quase sumindo já. E o daqui do negócio já sumiu. Será que não precisa mais de um dos meus zóios, gente do céu? Eu não tô sentindo que tá coisando. Ou tá... Não? Parece que tá... Gente, essa sobrancelha parece que já tá mais pra cima. Ai, meu Deus. Pera aí, fubá. Colocar mais um aqui nesse vínculo aqui da testa. Olha a situação que tá. Ah, agora eu já acostumei com a juventude. Pôr na testa aqui também. Gente, isso daqui funcionar, querida. No final de semana eu quero sair que é só fio pro meio da cara. Passar o produto aqui. Agora eu vou esperar secar, fubá. Esperar secar aqui e eu já volto aqui pra ver que jeito que eu fiquei. Se eu fiquei com a pele arribada, o que aconteceu? Eu já não tô entendendo mais nada. Espero secar aí, já volto. Gente, esse aqui é o lado que eu usei, então. Olha. Eu não acho que funcionou, não. Parece que a minha pele tá mais bonita, fubá. Eu olhei lá no espelho. Parece que deu um vício, mas nós não queríamos vício. Nós queríamos tirar a ruga. Ó, o bigode chinês tá aqui se fizer assim. Ó, se eu fizer o vínculo na minha testa, tá vincada a testa ainda. Se eu ficar desconfiado assim, ó. Ter os riscos da testa ainda. Ah, o pé da galinha tá aqui dando tchau pra nós, né? Ele fica uma pele bonita. Você olha assim, parece que tá mais viçosa. Mas falar pra vocês que some a ruga igual a mulher da internet. Deixa, mentira, fubá do céu. Mas eu não sei. Eu quero que vocês falem pra mim o que vocês estão achando. Eu achei que ficou viçoso. Mas o outro produto lá que eu uso pra ruga é melhor. Ai, fubá do céu. Achei que é isso daqui novinho. Olha lá, ó. Não tá tanto assim. Eu tô olhando aqui porque eu tô olhando no... Como que fala? Na tela do celular pra poder tá vendo o que vocês estão enxergando aqui. Mas... Ai, meu Deus. E fica aqui, ó. Você rela a mão. Tá meio que... Dá pra você sentir um pouco do fio ainda. E tem umas partes que parece que passou a lesma em cima da cara da gente, fubá. Eu já não sei, não. O que que eu digo pra vocês? Eu acho que, assim, deu uma melhorada no fio da minha expressão. Mas... Eu acho que é só se nós for no Ivo Pitangui mesmo. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Lembrando que o link do produto tá aqui embaixo. Se vocês quiserem ter curiosidade, se vocês quiserem comprar alguma coisa, vocês arrasam aqui no link. Vocês podem olhar, fubá. Eu não sei. Eu acho que a pele deu uma melhorada, mas não fez o que que promete, não. Eu tô imaginando que a chinesada mentiu com a nós. Mas, olha, qualquer coisa, você dá uma olhada lá no site, fubá. Vai que, sei lá. Mas vocês querem arriscar. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado em vídeo por seis. Deu uma fuçada, boba. Assim como quem não quer nada, traga a sua vizinha pra cá. Fala assim, nossa, tem uns fios que ele tá mostrando agora lá. Ai, gente, eu queria ter que ficar novinho. Ai, fubá, e é isso. Aqui do lado tem dois vídeos. Assista um dos dois se você quiser. E só ia ser, porque você pode estar com a cara que é só risco. Bota mais amassado que jornal velho. Mas no portão nós tamo junto aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.